Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o passo a passo dessa sandalinha aqui, ó. Essa sandalinha mede 10 centímetros e serve pra um bebezinho de 3 a 6 meses. Pra fazer essa sandalinha, eu usei a agulha 1.75, linha Anne na cor branca, agulha e linha de costurar, pérolas, essas pérolazinhas aqui eu não tô lembrando o número, mas eu acho que é o número 6, 6, essa pérolazinha. Pérolazinha, elástico, tesoura e cola. Então, vamos lá começar a fazer a sandalinha. Essa sandalinha, meninas, eu tô fazendo aqui com uma cozinha diferente a pedido da cliente, mas é a mesma. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo ensinando a fazer essa solinha. Pra começar essa sandalinha, nós vamos fazer primeiro essa parte aqui, ó. Pra fazer essa parte, eu começo fazendo 30 correntinhas. Pessoal, quando eu for começar a fazer essa parte da sandalinha, eu já deixo um pedaço de linha aqui, ó. Que dê pra mim costurar ela aqui na solinha. Então, eu já deixo um pedacinho de linha sobrando, que é pra não ficar assim muito ponto de linha, ter que arrematar muita ponta de linha, porque senão o trabalho acaba ficando feio. Então, eu já deixo ali a linha pronta. Um pedaço de linha. Fiz aqui as minhas 30 correntinhas, e agora eu vou fazer uma volta de ponto baixo. Vou começar aqui a partir da terceira correntinha, eu começo a fazer a volta de ponto baixo. Em cada correntinha, eu coloco um ponto baixo. Então, pessoal, eu vou fazer aqui, aí já mostro pra vocês como que ficou a primeira voltinha desta parte do nosso trabalho. Então, pessoal, fiz aqui a minha primeira voltinha de ponto baixo. Em cada correntinha, eu coloquei um ponto baixo. Agora, vamos pra segunda volta. Na segunda volta, eu faço duas correntinhas, viro o meu trabalho. E a partir da segunda até a sexta volta, eu vou aumentando um pontinho de cada lado. Um pontinho aqui e outro pontinho aqui no finalzinho. Então, eu começo aqui nessa alcinha de trás aqui do ponto, pessoal. Não sei se tá dando pra ver direito, mas, ó. Tem essas duas alcinhas, né? Então, eu começo nessa alcinha aqui de trás. E vou fazendo ponto baixo, sempre pegando só essa alcinha aqui de trás, ó. Aí, vou fazendo assim, pessoal, até chegar lá no finalzinho da volta. E lembrando que tem que aumentar um pontinho de cada lado. Vou fazer assim seis voltinhas. Vou terminar aqui a segunda volta. E já mostro como que ficou. Bom, pessoal, terminei aqui a segunda volta. Agora, vamos pra terceira volta. Novamente, duas correntinhas, viro o trabalho. E vou sempre fazendo, ó, pegando essa alcinha aqui de trás. Todas as voltas vão ser pegando essa alcinha aqui de trás. E sempre aumentando um pontinho de cada lado. Fazendo meio ponto, pegando essa alcinha aqui de trás. Porque o ponto baixo normal, a gente pega essas duas alcinhas. Mas, nesse caso aqui, no trabalho que eu tô fazendo, nós vamos pegar somente a alcinha aqui de trás do trabalho. E vou fazendo assim, pessoal, até a sexta volta. Não tem segredo. É só ir fazendo isso. Sempre aumentando um pontinho aqui, ó. Um pontinho no começo. E um pontinho aqui no final da volta. Aí, pessoal, o nosso trabalho vai ficar assim. Aqui já tem uma parte já pronta aqui, ó. Vai ficar assim a primeira parte do nosso trabalho. Eu fiz seis voltinhas de ponto baixo. Pegando sempre a alcinha de trás. E aumentando um pontinho de cada lado. E deixei, ó. Um pedaço de linha aqui no começo. E um pedaço de linha aqui no finalzinho. Que é pra mim costurar ali na solinha. Agora, pessoal, nós vamos amarrar. Assim como se eu fosse formar um laço. Nós vamos amarrar aqui bem no meio esse trabalho. Eu vou amarrar aqui e já mostro pra vocês como ficou. Não tem segredo na hora de amarrar, pessoal. É só medir direitinho. Passa a linha aqui e amarra. Já mostro pra vocês. Ah, pessoal. E esquecendo de falar pra vocês quantos pontos que ficou aqui na última volta. Ficou com 34 pontinhos aqui na sexta volta. E ficou assim, pessoal. Aquela partezinha ali. Essa parte aqui da sandalinha. Amarrei. Como se eu estivesse fazendo um lacinho. Agora, vamos costurar ela na sola. Pessoal, na hora que for costurar essa parte aqui na sandalinha, na solinha aqui, ó. Essa parte menorzinha fica aqui pra frente. E essa maior vai ficar pra parte do calcanhar da solinha. Então, eu vou contar aqui, ó. Vou medir aqui no meio da sola. Vem aqui, ó. Deu certo nesse ponto aqui, né? Então, eu vou contar 11 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Aí, a partir desse décimo primeiro ponto aqui, nós vamos costurar... Essa partezinha aqui na sola. Aí, pessoal. Eu vou utilizar cinco pontinhos desses, ó. Pra prender... Essa parte aqui da sola. Em cada pontinho desse, eu coloco uma voltinha dessas. Ó, já fiz aqui no primeiro. Agora, eu vou aqui pra esse próximo ponto. E vou costurando. Vou fazer assim até terminar de prender. Sempre nesses pontinhos aqui, pessoal, ó. Aí, vai até o décimo quinto. Tinha... Tava até o décimo primeiro, então, eu vou até o décimo quinto ponto. Unindo essa parte aqui na sola. Bom, pessoal. Costurei aqui esse lado. Agora, eu vou costurar esse outro lado aqui. Pra começar a costurar esse outro lado, eu vou contar 26 pontinhos desses aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Vinte e um, vinte e dois, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis. Aí, aqui, do partir do vigésimo sexto ponto, eu começo a costurar essa parte aqui na sola. Sempre, sempre pegando esses pontinhos aqui, ó. Então, eu vou utilizar cinco pontinhos desses pra costurar essa parte aqui. Já foi um. Agora, aqui, mais o outro. Então, pessoal, eu vou costurar aqui e já mostro pra vocês como que ficou. Então, pessoal, já costurei essa parte aqui na sola. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui da sandalinha. Pra começar essa parte, nesses oito pontinhos que vem aqui, ó. Essa sandalinha, eu vou colocar a correntinha de colocar no dedinho desse lado aqui. A outra fica desse lado. Então, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três. Nesse terceiro ponto aqui que eu vou começar. Eu vou virar aqui. Um, dois, três. Aí, eu coloco. A minha agulha aqui. E puxo a linha Pra cá. Aí, viro. Venho aqui no segundo. E puxo a linha Pra cá, pra frente. Agora, eu faço três correntinhas. Eu faço as três correntinhas, pessoal. Pegando as duas perninhas de linha. Uma. Duas. Três. Depois de fazer essas três correntinhas, pessoal. Eu faço mais uma, que é a quarta. Aí, eu solto aquele pedacinho de linha, ó. Deixo ele pra cá e vou fazer só com um. Aí, faço mais uma, duas correntinhas. Ficou cinco no total, né? Então, nessa quarta correntinha aqui, eu coloco dois pontos baixos. Pronto. Pronto. Ficou três pontos contando com as correntinhas. Agora, eu faço mais duas correntinhas. Faço um ponto aqui, ó. Pra aumentar. E nessa segunda voltinha aqui, eu fico com quatro pontos, contando com a correntinha. Contando com as duas correntinhas. Aqui, pessoal. Ficou, ó. Com as correntinhas, ficaram quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Agora, eu vou fazer dezessete voltinhas de ponto baixo. Não precisa mais fazer aumento. Vai sempre ficar com quatro pontinhas. Contando com as duas correntinhas. Faço duas correntinhas. Aí, eu faço três pontos baixos. Duas correntinhas. Viro. E faço três pontos baixos. Aí, vou fazer assim, pessoal, até completar dezoito voltinhas. Que, ao todo, vão ficar dezoito voltinhas dessas. Então, eu vou fazer aqui minhas voltinhas. Essa partezinha, e já volto. Bom, pessoal. Ao todo, aqui, fica dezenove voltinhas. Eu falei dezoito agora há pouco, eu me enganei. Mas, são dezenove voltinhas aqui, ó. Então, eu fiz as minhas dezenove voltinhas. Aí, eu já corto a linha. E deixo um pedaço que dê pra me costurar ele aqui, ó. Eu coloco aqui. E vou costurar ele, pessoal. Ó. Vou costurar. É bem simples a costura. Eu acho que todo mundo vai conseguir costurar. Então, eu vou costurar aqui. Porque é ruim costurar com o celular assim na frente. Então, eu vou costurar aqui. E já mostro pra vocês como que ficou. É bem simples. Basta só costurar. E vai ficar assim. Prontinho, pessoal. Eu já costurei. Olha como que tá ficando. Esse pedacinho aqui de linha, depois vocês dão um jeitinho de arrematar ele. Dá um nozinho pra não sair daqui depois. Esconde a pontinha. Depois é só cortar. Agora, pessoal. Nós vamos fazer essa parte aqui, ó. Onde eu coloco o elástico. Ó. Então, nós vamos fazer esta partezinha aqui. Então, pessoal. Pra começar essa parte ali. Eu começo com nove correntinhas. Aí, eu venho aqui nessa primeira correntinha. E faço um ponto baixíssimo. Fiz o ponto baixíssimo. Agora, eu faço duas correntinhas. E em cada correntinha dessas aqui, eu coloco um ponto baixo. Vou fazer assim até terminar a volta. Em cada correntinha. Sempre colocando... Um ponto baixo. Fiz aqui. Agora, eu venho aqui nessa segunda correntinha. E fecho. Com um ponto baixíssimo. Aí, eu vou fazer mais uma voltinha de ponto baixo. Faço duas correntinhas. E em cada ponto baixo, eu coloco um ponto baixo. Não tem aumento nem diminuições. É ponto... Sobre ponto. Aí, eu vou fazendo assim, pessoal. Até chegar aqui no comecinho da volta. Eu vou fazer aqui e já volto. Bom, pessoal. Fiz aqui essa partezinha. Aqui dentro fica o espaço de colocar o elástico. Fiz só duas voltinhas de ponto baixo. Depois de pronto, eu pego o elástico. Eu coloco ele aqui dentro. Pronto. Tá aqui dentro. Aí, eu vou costurar. Eu já deixei, ó. Um pedaço de linha já o suficiente pra mim costurar aqui. E depois, costurar aqui na parte de trás da sandalinha. Então, aqui, pessoal. É só vir e costurar bem pra não soltar depois. É só ir costurar bem pra depois, quando puxar assim, ó. Não soltar. Aí, vai ficar assim. Vai ficar desse jeito. Eu já fiz os dois lados, ó. Pode puxar à vontade que não vai soltar. Depois de pronto aqui, é só vir aqui na sandalinha. E costurar aqui na parte de trás. Bom, pessoal. Como eu já tenho esse aqui pronto, já vou falar pra vocês o lugar de costurar. Aqui, eu vou contar cinco pontinhos, ó. Esses pontinhos aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, aqui no quinto ponto, eu vou costurar. Aí, pessoal. Eu vou utilizar quatro pontinhos desses, ó. Foi um, aí dois, três, quatro. Pra mim costurar essa partezinha aqui, ó. Vai ser nesses pontinhos aqui. É só costurar bem costuradinho, pra não soltar depois. Aí, depois é só cortar a linha. E tá pronta essa parte de trás. Desse outro lado, é a mesma coisa. Eu vou contar cinco pontinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, a partir do quinto ponto, eu vou costurar o elásticozinho. Aí, vai ficar... Vai ficar assim, ó. Aí, depois de costurar, vai ser a vez das florzinhas. Então, pessoal. Já costurei aqui o meu elástico na sandalinha. Agora, tá faltando fazer as florzinhas. Pra fazer essas florzinhas, a gente começa com cinco correntinhas. Já fiz aqui minhas cinco correntinhas. Aí, eu venho nessa primeira aqui. E fecho com um ponto baixíssimo. Depois, eu faço duas correntinhas. E faço dois pontos altos. Aí, eu faço duas correntinhas novamente. E faço um ponto baixíssimo. Fiz uma pétala. Aí, eu vou fazer assim até completar as cinco pétalas. Uma, duas correntinhas. Dois pontos altos. Aí, faço duas correntinhas novamente. E faço um ponto baixíssimo. Duas pétalas. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Aí, duas correntinhas novamente. Faço um ponto baixíssimo. Olha. Aí, duas correntinhas. Dois pontos altos. Novamente, faço dois pontos altos. Faço duas correntinhas novamente. Faço um ponto baixíssimo. Aí, vou fazer a última pétala. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Duas correntinhas novamente. E faço um ponto baixíssimo. Depois, é só cortar a linha. Ficou pronta aqui a florzinha. Depois, pessoal. É só vir com a perulazinha. A agulha de costurar. E costurar ela aqui no meio. Da florzinha. Que vai ficar assim, ó. Eu já tenho algumas prontas aqui, ó. Depois, é só vir aqui na sandalinha. E costurar ou colar. A minha eu colei. Então, você vem e cola uma aqui no comecinho. A outra aqui. E a outra mais aqui em cima. E vai ficar assim a sandalinha, ó. Vai ficar prontinho. E essa sandalinha, pessoal. Eu coloquei o nome dela de sandália Roseli. Em homenagem a uma amiga e seguidora aqui do canal. Que eu gosto muito. Então, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.